Não sabem que a dama existiu o outro dia Hoje a dama não passa de pedra perdida Te vestes de santa, não sabem porquê Te divisam, te xingam e ignoram a mulher Não sabem que a dama existiu o outro dia Hoje a dama é perdida de um jogo qualquer Conheço as famílias que guardavam segredos E ações que por si não cumpriam seus medos A sua missão, as suas vontades Razões que confirmam as puras verdades Eu sei hoje em dia da sua vergonha De olhar quem te olha, responder quem te chama Pra quem te conhece, você é vulgar Pra quem nunca te viu, hoje quer te amar Dama, hoje alguém que te engana Te vestes de santa, não sabe porquê Te divisam, te xingam e ignoram a mulher Não sabem que a dama existiu o outro dia Não sabem que a dama existiu o outro dia Não sabem que a dama existiu o outro dia Hoje a dama não passa de pedra perdida Te vestes de santa, não sabem porquê Te divisam, te xingam e ignoram a mulher Não sabem que a dama existiu o outro dia Hoje a dama é perdida de um jogo qualquer Não sabem que a dama existiu o outro dia Qual fúria que vai, sem rumo e sem vida No espaço perdida sou eu a vagar Qual chuva correndo nos olhos do tempo Nos mares crescendo, soendo a chorar Qual sombra da noite, de um céu nervoento Que canta a tristeza sou eu a cantar Qual mente que vai aos pés do infinito Gritando, gritando, sou eu nesse grito Eu sou o consumo de um sol sem calor Enfim, sou o resumo do riso e da dor Eu colho a tristeza em forma de flor Na paz da certeza onde canta o amor Na sombra da noite, de um céu nervoento Que canta a tristeza sou eu a cantar Qual mente que vai aos pés do infinito Gritando, gritando, sou eu nesse grito Que canta a tristeza sou eu a cantar Qual mente que vai aos pés do infinito Gritando, 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 sou eu esse grito Qual folha que vaga sem rumo e sem vida No espaço perdido, sou eu a vagar Qual chuva correndo nos olhos do tempo Nos mares crescendo sou eu a cantar Nos mares crescendo sou eu a chorar Na sombra da noite, de um céu nervoento Que canta a tristeza